Só membros do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, invadiram a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, lá no estado de Alagoas, na capital Maceió. Foi nesta segunda-feira. O ato foi em repúdio à nomeação de Júnior Rodrigues do Nascimento como novo superintendente do órgão no estado. A invasão aconteceu após a exoneração de Wilson César Lira dos Santos, que era primo do presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira. Nascimento, que foi nomeado pelo governo federal na última quarta-feira, atuava como diretor-presidente da Naturagro, entidade que representava beneficiários da reforma agrária em Alagoas. A ação do MST coincide com o Abril Vermelho. Em 2023, o MST já havia ocupado a superintendência do INCRA em Alagoas com a mesma reivindicação. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, disse durante a AgriShow que o momento é difícil para o produtor rural, considerando aí as 48 propriedades de terra que já foram invadidas este ano, e ele disse que é preciso um posicionamento claro do Congresso Nacional. Atualmente, 13 projetos de lei, 13, tramitam na Câmara dos Deputados. São projetos anti-invasão. A maioria deles está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e em outros colegiados da Câmara dos Deputados. Outros quatro tramitam no Senado Federal. Outros quatro camitam no Senado Federal. Outros quatro camitam no Senado Federal. Obrigado.